Elegante! Elegante! Me ajuda! O lobo está correndo desesperado pela floresta fora. Elegante! O que foi, lobo? As maçãs! As maçãs do pomar! Eu não entendi nada do que houve! Vem! Ele puxou a cabra elegante pelo braço e a levou até o pomar. Ele estava com tanto pânico que não conseguia usar as palavras. Olha só! Ai, essa não! Viu só? Era isso que eu estava querendo dizer! De alguma forma, não tinha mais nenhuma maçã no pomar. O que aconteceu com as maçãs? Eu não sei, mas se isso for apenas o começo, primeiro as maçãs, depois as bananas e depois os ovos! Meus ovos não! Eles não! Meus ovos não! Eu não consigo viver sem eles! Para com isso, fica calmo! A gente vai descobrir o que aconteceu! A cabra elegante e o lobo saíram pelo pomar e perguntaram a todos que encontraram. Ninguém sabia explicar! Ninguém sabia explicar. Até que... Lobo! É elegante! Me ajuda! E quem é você? Eu te conheço? Ah, é princesa! É a princesa! Uma princesa? Com essas roupas aí? Shhh! Lobo, você não está vendo? Esta aqui é a Branca de Neve. Amigos, eu preciso de ajuda. Claro! Em que podemos te ajudar? A Rainha Má roubou todas as minhas roupas. Toda vez que tenta chegar perto, ela joga pedras e maçãs do alto da torre. Ela roubou as maçãs usando sua mágica e está usando pra me manter longe. Nossa! A Rainha Má é realmente muito malvada. Ela que pegou todas as maçãs. E o que faremos agora? Me ajudem a recuperar minhas roupas. Depois eu vou provar pro meu pai que ela é uma Rainha Má. Posso contar com vocês? Sim, mas é claro! Bom, eu... Eu tenho coisas muito importantes pra fazer. Sabe como é? Vamos lá, Lobo! Ah, nessas histórias eu sempre acabo me dando muito mal. Ah, tá bom, vai, tá bom. É! Branca de Neve, Cabra, Elegante e Lobo seguiram para o castelo. E foi exatamente como a Branca de Neve havia dito. A Rainha Má estava no alto da torre. E os guardas estavam com roupas de Branca de Neve. Deixa que eu vou na frente. Tá, tá bom. Pode ir na frente. Ela vai jogar uma pedra. Pra direita! Cuidado! Agora a esquerda. Ela vai jogar uma maçã. Ah, maçã? Ai, deixa que eu pego ela. A Cabra Elegante pegou as maçãs e desviou das pedras até conseguir se aproximar dos guardas. Com licença, será que podem devolver as roupas à Branca de Neve? Não podemos fazer isso. São ordens da Rainha. Mas são da Branca de Neve. Eu sinto muito. E se eu te der três maçãs? Você quer saber? Nós estamos com fome. A Rainha não nos dá comida há dias. O que acham disso? Eu dou essas maçãs pra vocês se vocês me derem essas roupas. Bom, por três maçãs, o que eu posso fazer é só te dar uma calça. Ah, tudo bem então. Eu vou pegar mais maçãs pra vocês. A Cabra Elegante levou a calça e contou para a Branca de Neve sobre o pedido dos guardas. Então, nós só precisamos colher mais maçãs? Ah, eu posso fazer isso. Então vamos lá. O Lobo, a Branca de Neve e a Cabra Elegante tentaram se aproximar da torre. Mas era mais difícil do que imaginavam. Pegar as maçãs e desviar das pedras era um trabalho exaustivo. Direita, Branca de Neve! Cuidado aí! Lobo, atrás de você! Essa quase que me acerta. Ai, mamãe! Ah, consegui pegar uma maçã! Eu também! Peguei outra maçã! Eu vou olhar para os guardas. Eu devo conseguir uma blusinha com duas maçãs. Ui! Por que as pedras só vêm na minha direção? Rápido, Lobo! Quatro, cinco, seis, sete. Com isso deve dar pra resgatar meu vestido de verão. Opa! Ah! Eu peguei uma maçã! Ah! É só mais uma pedra! Princesa! Eu consegui a sua blusinha! Ótimo! Eu vou buscar o meu vestido! Lobo! Cuidado! A sua esquerda! Quase que... Acertou a minha cauda! A minha linda cauda! Se concentra, Lobo! Você não conseguiu pegar nenhuma maçã! Me diz uma coisa! Acha que a Branca de Neve vai nos dar mais maçãs depois que recuperar as suas roupas? Ai, eu não sei, Lobo! Estamos trocando as maçãs pelas roupas da princesa! Talvez não sobre nenhuma! Uma! Quantas maçãs! Olha só! Uma maçã! Duas maçãs! Três maçãs! Nossa! Mas que luzes legais! A rainha má vai lançar um feitiço! Cuidado pra esse feitiço não acertar vocês! Eu estou tonto! O que é isso? Robo! Robo! Ai, não! Ela transformou o Lobo num sapo! Não se preocupa! O feitiço já vai passar! Lobo! Minha nossa! O que foi isso? De repente, eu fiquei com vontade de comer moscas! Isso é muito nojento! Branca de Neve, Cabra Elegante e Lobo passaram o dia todo pegando as maçãs e desviando dos feitiços e pedras lançados pela rainha má! Assim, peça por peça, eles recuperaram as roupas da Branca de Neve! Ah! Muito obrigada, meus amigos! Eu acho que eu não teria conseguido mesmo sem vocês! Uuuuuh! Uau! Agora sim! Você parece uma princesa de verdade! E você não parece mais um sapo! Ah! Ela me deu um beijo! Muito obrigada por tudo! Eu queria poder retribuir de alguma forma! Ah! Ah! Na verdade, o Lobo está morrendo de vontade de comer maçãs! Não sobrou nenhuma maçã pra ele? Maçãs? Demos todas as maçãs pros guardas! Já sei! Tive uma ideia melhor! Vamos todos pro palácio! Para o palácio! Para o palácio? Agora? Mas a minha roupa não é adequada pra isso! Mas isso não importa, Lobo! Pensa em toda comida que nós vamos comer! Pensa em toda comida! Pensa em toda comida que nós vamos comer! Pensa em toda comida que nós vamos comer! Pensa em toda comida que nós vamos comer! Obrigado.